Pensei que a felicidade Eu quero que me ouça os infelizes Espere até chegar o seu amor Espere com coragem, não maldizem Não vai durar pra sempre a sua dor Espere que tu vai apaixonar Por alguém que os olhos deus ador qualquer Pois eu estou perdido de amor Pelos olhos verdes de uma mulher Não chores, não lastimes, meu amigo Felicidade não é sempre que se tem E quando ela chegar, segure ela Pra você não ter inveja de ninguém Não chores, não lastimes, meu amigo Felicidade não é sempre que se tem E quando ela chegar, segure ela Pra você não ter inveja de ninguém